Você sabe o que é serviço público? A AGU explica. Conceituar o serviço público é uma tarefa bastante difícil, tendo em vista a complexidade da atividade e a amplitude do seu conceito. Predomina a definição de que o serviço público é uma atividade prestada pelo Estado, com ou sem exclusividade, criada pela lei e com a finalidade de atender às necessidades públicas. Em relação aos serviços públicos, incidem diversos princípios, e é importante destacar a universalidade, a continuidade e a modicidade. Pelo princípio da continuidade, a prestação do serviço público deve ser ininterrupta, tendo em vista a necessidade de atendimento dos direitos fundamentais da sociedade. Já o princípio da universalidade exige que a prestação dos serviços públicos atenda o maior número de pessoas possíveis. É missão do prestador levar esses serviços para quem ainda não os tem. Por fim, o princípio da modicidade determina que o valor cobrado pelo serviço deve ser proporcional ao custo, possibilitando o acesso de toda a população a esses serviços. É importante frisar que os serviços públicos podem ser gratuitos ou não, cabendo ao gestor público zelar para que ele atinja o maior número de pessoas. Cabe destacar ainda que os serviços públicos podem ser prestados diretamente pelo Estado ou através de concessões e permissões, na forma prevista na Constituição Federal. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima!